O prefeito de Dobrada, Juninho, do Partido dos Trabalhadores, confirmou a nossa reportagem que vai renunciar ao cargo. Confirmou também que a vice-prefeita teria confirmado a ele que vai assumir a prefeitura da cidade de Dobrada. Nós conversamos com Juninho também sobre seu futuro político, ele que pretende disputar a vice-prefeitura na cidade de Matão. Já há algum tempo que a gente vem amadurecendo a ideia e entre hoje e amanhã a gente deve estar deixando a prefeitura de Dobrada. Você renunciando, é claro que o cargo vai para a sua vice e ela assumirá o cargo realmente? Sim, assumirá. A gente já vem conversando há um certo tempo, desde o ano passado, sobre esse assunto. E, assim, ela é uma pessoa que já vem na política, né? Ela é esposa do Tim Belentani, que eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito dele, e agora ela passou a ser pela vice na última eleição de 2012. Então, é uma pessoa que está preparada para assumir a prefeitura de Dobrada nos próximos dias e, até mesmo, para a próxima eleição, ser a nossa prefeita de Dobrada. Agora, Juninho, o que você pensa em relação aos eleitores? O que eles vão pensar da sua saída da prefeitura, da sua renúncia? Desde a eleição de 2012 que eu já tenho esse posicionamento. Então, assim, claro, muitos não estão entendendo, as pessoas estão procurando a gente na prefeitura, a gente está conversando, colocando que é um novo projeto de vida, que nós temos que tentar uma nova situação na vida, mas, assim, desde a eleição de 2012 que eu já venho colocando para os eleitores de Dobrada. Em relação ao seu futuro político, o que você tem a dizer hoje? É, eu estou numa situação que eu pretendo ser vice-prefeito em Matão, então estamos correndo atrás, agora me desvinculando da prefeitura entre hoje e amanhã. Vou procurar um partido político, já transferi meu domicílio eleitoral desde ontem para Matão, então já estou morando em Matão. Sou cidadão matonense, sou nascido aqui no Carlos Fernando Malzoni, então, assim, minha família já está residindo aqui em Matão e, assim, eu espero um lugar ao solo, eu espero ser vice-prefeito nas próximas eleições. Estou pronto para isto. O PSDB em Matão já disse que quer um prefeito próprio, vai lançar um nome como prefeito. Outros nomes surgem, como Ednardo Schettini, como o próprio Neto Marcelani, outros nomes deverão surgir, até o prefeito Chico Dumont concorrendo com a reeleição. Qual partido, você é do PT, qual partido que você está negociando? Há alguma conversa nesse sentido? Sim, nós estamos mudando de partido, então, assim, eu estou procurando alguns partidos agora, nos próximos dias, o PSDB, o DEM, estou procurando vários partidos, até mesmo o PSDB para conversar com o pessoal. Claro, eu sei que eu sou o último a chegar, eu compreendo perfeitamente, eu entendo todas as situações, mas eu também entendo que eu acho que nós temos que tentar e vou tentar a situação na próxima eleição. Então, nesses próximos 90 dias, estarei transferindo meu título eleitor para cá e também procurando um partido para me filiar. Uma pergunta que está sendo feita também, você corre o risco de não achar um partido e não conseguir disputar com o vice-prefeito. E o que você pensa sobre isso? Sim, temos esse risco, sim. É uma pergunta muito pertinente. Mas, tenho muita fé em Deus, nossa hora parecida vai dar tudo certo na hora certa.